Fala galera, é um pequeno Marcelo BR, estamos aqui com o Plantcraft, nós recebemos aqui a chave do jogo completo né, agradecendo aos desenvolvedores pela chave do jogo, muito obrigado, a gente já fez aqui uma série do prólogo né, agora a gente vai ver as melhorias que tem, as coisas novas que tem no jogo completo, então vamos aqui jogar, você pode ver que os nossos saves Vamos ver, aqui, beleza, os nossos dois saves, na realidade é um né, esse daqui, 70MTI, que foi o maior que a gente fez, está aqui ainda do prólogo né, mas vamos, deixa eu apagar isso aqui, vamos começar o novo jogo, você pode ver que já tem essa nova, como eu posso dizer, tela aqui ó, diferente do prólogo né, nome, survival Como é que eu mudo isso aqui, sabe que é dificuldade, é dificuldade mano ó, padrão intenso, deixa eu ver, cada item de seu inventário é destruído quando você morre, não, vai no padrão mesmo mano, pelo amor de Deus, não faz isso com a gente não Então, local de aterrissagem, dá até pra gente escolher ó, grande fenda, cataratas de areia aleatória, vou deixar padrão, tudo padrão porque, por nome eu não sei né, eu conheço o mapa, já andei o mapa todo lá, mas os nomes eu não sei, vai que eu nasço num lugar lá hein, apesar que dava pra gente nascer sabe aonde? As cataratas de areia, as cataratas de areia, porque ali no padrão vai encher de água né, então a gente vem aqui ó, eu vou colocar cataratas de areia, vamos ver se dá certo, criar, vambora Olha aí, tá criando? Ué Carata, cataratas de areia, padrão Por que que eu não cria? Ah, eu acho que tem que carregar, você cria tipo o savezinho com zero, aí você entra ó, eu acho que é isso Aí Ih, rapaz, não era essas cataratas de areia que eu tinha pensado não Longe pra caramba das naves lá Aqui Baixar um pouco aqui né Deixa eu ver Até o momento eu não tô vendo nada de novo né Bem vindo ao seu planeta designado, sua missão é avançar o processo de terraformação deste mundo Gério A2, calor, pressão, paraíso primeiro, alcança 635.000 TI e cria uma atmosfera azul Ano 3058 Muito bem Tá A gente vai fazer o seguinte Vamos começar pra valer né Vamos sair da moita E começar pra valer isso aqui meu compadre Pegando recurso né O objetivo é pegar recurso pra poder aumentar primeiro os nossos itens que ficam no nosso inventário Que são, na realidade não tem nenhum né Então a gente vai melhorar esses itens E Depois A gente vai começar a pensar em base né Ó meu oxigênio ali ó Inventário cheio Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso daqui Ali no canto superior esquerdo Parece que aquilo ali é missão né Mas deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Preciso de um magnésio cara Eu vou fazer essa mochila aqui Agora tem que pegar uns magnésio aí pra nós mano Peguei um Inventário cheio, meu Deus Toda hora inventário cheio Inventário cheio Vou colocar aqui esse item Muito bem ó Aumentamos aqui os espaços Ok Vamos fazer O tank de oxigênio T1 Colocar ele Aumentamos também o nosso oxigênio Constrói o microchip de construção e desconstrução Deixa eu ver o que precisa Magnésio Magnésio Aqui é magnésio Magnésio Aquelas cataratas de areia Tem uma caverna lá atrás delas né Vou pegar aqui mais um magnésio Fruitcraft Um jogo muito bom galera Muito bom velho Agora sim Eu queria já de cara ver novidade né Não tô vendo Eu acho que a gente vai ter que esperar Chegar na parte de terraformação De maquinários e tal Pra gente poder ver a novidade Ou fazer o microchip de construção aqui ó Desconstrução Desconstrução Faltou a luz né Um silício e dois magnésio Mas nem vai caber ó Só cabe quatro Deixa eu ver Aqui ó Vamos ver É aqui também não tem nenhuma novidade até agora né Eu poderia já construir um negócio desse aqui Mas eu não queria morar aqui velho Eu posso abandonar tudo isso e sumir daqui né Depois que eu recolher tudo Só que aí eu preciso Quantos ferro eu tenho? Precisa de mais ferro Mais um ferro Vou fazer esse Silício E Silício e ferro Então Dois ferros e dois silício Eu acho que resolve o nosso problema Aí a gente vaza daqui Um Dois Três Posso ler isso aqui ó Três Quatro Muito bem Vou entrar aqui Pegar um pouco de oxigênio E Comidinha Ixi não era pra comer Não era pra passar Aí beleza Bom Vambora Eu não quero morar aqui As naves estão pra lá E tem muita coisa pra gente poder Lutear pra lá Lógico Aqui tem umas cavernas boas né Mas Não compensa morar aqui velho O jogo parece que tá mais otimizado Não sei se é porque Minha base tá pequena Né A gente vai ter que esperar um pouco aí Mas aparentemente Tá mais otimizado Aparente Cinquentão ali Cravado Nem se mexe E cinquenta é como se fosse Esse aqui é um cinquenta Parecido Sessenta Tá ligado Você não consegue ver um enrosco Agora tem um quarenta e oito ali É o que eu falei né É tá congelado ali né A gente não vai conseguir passar por ali né Se eu não me engano a outra também tá congelada pra ali O oxigênio tá acabando Vou ter que fazer uma base bem aqui Só pra pegar um oxigênio Olha lá tá congelado também É Então o que acontece é o seguinte Eu vou morrer aqui pra ver o que acontece Se é igual no prólogo Vamos ficar aqui sem oxigênio e vamos ver Perdi alguma coisa? Perdi ó Eu acho que eu não tinha só isso não Eu perdi itens morrendo cara Olha que novidade Que eu me lembro Que eu me lembro E isso não acontecia né Posso estar enganado Vou pegar minhas coisas aqui Vamos terraformar isso aqui Pelo que eu vi Tem muita novidade sim no jogo né Mas parece que naquela parte de terraformação Quando você começa a fazer aparecer É Plantas né Você começa a fazer aparecer plantas aí Eu acho que isso aqui é minhas coisas né Ó Tá com a cara das minhas coisas Ele fez um baú Cara que legal Vamos voltar então Então assim Como eu dizia É Parece que mudou Tem os negócios das árvores Tem os Os negócios legais Só que a gente vai vir mais pra frente né E aí tem que ver o zeramento Porque no prólogo Se eu não me engano A gente ficou na parte Porque nem chegou na parte De fazer grama Se eu não me engano Eu acho que faltou bastante coisa ainda no prólogo né Pra gente Tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Cheguei Uhul Quase Bom Vamos lá então Já que não Não tem tu Vai tu mesmo Vou fazer esse aqui um pouco alto Porque o terreno não é lá Essas coisas Coloca isso aqui Aí Muito bem Vemos até Ó Tem conquista agora hein Vamos platinar esse aqui Ah Você acha que eu não vou platinar esse aqui? Uma raposa Como é que gira mesmo? Tá O R Muito bem Agora a gente não precisa dali né Deixa eu pegar as coisas daqui Apesar que tem um baú ali Tá Fica aí Deixa eu raciocinar o que que eu vou fazer Eu preciso fazer Eu preciso fazer uma broca Pra fazer a broca Eu preciso Titânio Titânio bem aqui ó Fazer aqui ó A broca Aí já começamos a terraformação né Agora precisa de uma turbina de vento Pra dar energia pra essa broca Aí cara Começamos Começamos Vamos lá Já tava com um de TI Agora vai hein Agora vai Constrói um painel de terraformação Preciso de um silício Silício Aqui ó Aqui esse local onde eu tô mano Tem todos os tipos de recursos né Muito bem Vou colocar esse painel aqui Ih ficou sem energia Eu vou ter que fazer outra Turbina aqui Ih rapaz Aí pronto Vamos ver Tá lá ó A pressão Está em 8 É o que tá aumentando só a pressão né Ele tá fazendo gases Estupro Deixa eu ver Exoesqueleto A gente pode Ah mas eu não tenho espaço né Aumenta o espaço Para o equipamento Ah esse aqui mesmo Silício e titânio Bora Bora Silício Cadê você aí titânio Ô titânio Aparece aí meu Ô Aqui ó Titâniozinho Já pego esse silício aqui também Outro titânio Já precisar né Já faz a limpa aqui Aí ó Pegamos um de cada aqui Muito bom Voltar aqui Para pegar um oxi Pegar um oxi Aqui Opa Agora a gente vai fazer O que eu ia fazer mesmo Que eu esqueci O oxi Esqueleto Exoesqueleto Aí ó Aí a gente tira Esse E coloca o exoesqueleto Aí já aumentou mais espaço Eu posso fazer Até lanterna Agora né Volta magnésio Ih rapaz Toda hora falta alguma coisa Né Conifício Mais magnésio Engraçado que o jogo Ele salva suas preferências Aí você pode ver Que o campo de visão Tá bem grande O braço do boneco Tá até Espante Ele salva tudo Do prólogo Passa por Para esse aqui Lanterninha Pronto Agora vamos construir Um ecra de esquemas Aqui ó Uma coisa que eu nunca concordei Esse negócio De não dar para colar Na parede Ficar no chão Esse monitor Ele fica no canto Ali ó Vou girar aqui Eu vou conseguir Colocar no canto Porque ele bate Nos dois Ó Aí ó Vamos ver Aqui nós estamos Os esquemas Nenhum tá liberado A gente precisa chegar No nível de 300 Que tem aí Para liberar a primeira coisa Aí É Vamos fazer mais maquinário Quanto mais a gente fizer Mais a gente vai Acelerar essa terraformação Aí Constrói um aquecedor Eu preciso Ixi mano O irídio Eu tenho que descongelar A parede lá Para pegar o irídio Né Isso aqui eu só vou Ou eu posso encontrar Em baús Né Espera aí Eu tive uma ideia Deixa eu beber água Primeiro Aí Tem uns baús Para cá Vamos atrás Desse baú E talvez Tem irídio Dentro Irídio Irídio Sumiu Ih rapaz E tá ficando de noite Impressão minha Ou tá ficando de noite Se não me engano Tem um baú Amarelo Por aqui Cara Aí ó Hahahaha Ó irídio Já ganhei conquista Ainda E peguei umas coisas Muito boas Aqui Muito boas Ih rapaz Não cabe mais nada Ih rapaz Me dá essa água Aqui Água eu vou precisar Vambora Tá acabando o oxigênio Corre Berg Ó o baú Aqui ó Só que eu não tenho tempo Para parar aqui Novo diagrama recebido Tanque de oxigênio T2 Ótimo Tô precisando mesmo Tá acabando muito rápido Esse oxigênio Aqui Aviso Davi o oxigênio crítico Obrigado pelo aviso Mas já sei Aí chegamos Deixa eu ver Vai ter que fazer o O tanque de oxigênio 2 Né Cadê Aqui ó Vou precisar de Tânio e magnésio Ah tô sem espaço Deixa eu guardar aqui ó Vou guardar esse aqui Esse aqui É por enquanto vai Fazer uma água aqui Muito bem Titânio e magnésio Aqui já tem um titânio Agora o mag Tá aqui ó Ok ok Evoluindo rápido hein Já já eu faço aquele aquecedor Deixa eu só fazer o tanque de oxigênio Primeiro que é prioridade Ué é diferente o negócio Agora que eu vi Aqui ó Ah eu tenho que tirar o T1 Primeiro Vai ter como que eu acesse Esse inventário Aqui ó Ih tô sem espaço Ih rapaz Toda hora um problema Um problema Tira o tanque E faz o outro Ok Agora estamos com 200 de oxigênio Vamos lá no bão pegar o resto Vamos fazer isso aqui É Guarda uma água aí Guarda um alumínio Acho que é o suficiente Vambora Limpar aqueles Balbo ali Se não me engano tem outro Balbo pra ali E o da cachoeira se não me engano É gelo Que tá Tampando né Eu tenho que conferir ainda A gente vai conferir Pra ver se realmente As cavernas A caverna tá Bloqueada Ó Só coisa boa Coisa de primeira qualidade Aqui ó Qualidade Cuidado o titone Fica as águas aí Mas é o aquecedor agora né Tá faltando isso aí pra nós Foi o negócio ali Que fez um barulho Eu pensei que era meteoro a cair Poxa, silício Ué Vou pegar um silício aqui Não tem problema não A gente pega o silício Ih, inventário Eu esqueci disso Toda hora eu esqueço Aqui também tá cheio né Não, é aqui ó Contento Guarda isso Guarda isso É, por enquanto Guarda isso Filicinho pra nós Fazer o aquecedor Nossa terraformação Já tá em 144 E assim a gente vai desbloqueando Diagramas pra fazer mais coisa Eu vou colocar esse aqui ó Mas ali não Vai batendo um negócio Ih, acabou a energia Ih rapaz Colocar outro desse aqui Problema uma série de energia Aí Tem que passar logo Outra coisa de energia né Constrói tubo vegetal T1 Precisa de gelo E magnésio E magnésio É fácil Só dar um rolê aqui Ó Filo Magnésio Olha Olha só o que nós temos aqui Que milagre o senhor por aqui Vim trazer esse humilde presente Muito obrigado Aí sim meu cumpadi Aí só deixa elas felizes Presentinho E colocar aqui nesse canto Nem sei onde é a frente disso Aí Tu vegetal Tô com planta Não Deixa eu pegar uma planta aqui ó Vem tu E vai tu Assim a gente vai aumentar também O oxigênio Olha lá O oxigênio tá em 1 Começou a subir o oxigênio O calor tá em 19 Quando tem mais irídio né Aí a casa cai né Vou pegar as outras coisas aqui Que eu deixei no baú E agora A próxima missão é Alcance Um céu azul Já que é céu azul Mano Acabei de começar 175 mil TI Rapaz Vai demorar Vai demorar Vai demorar Vai demorar Vai ver o que eu ia fazer Ah outro desse Vamos acelerar esse negócio Acabou a energia Toda hora é um problema de energia Pronto 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 Vou até fazer outro Aí não tem o ferro Eu ia fazer outro né Não tem ferro Agora tem Aí quero ver Chorar de energia Agora Chora aí Pronto Muito bem Muito bem Estamos terraformando aqui Esse planeta novamente Pra gente descobrir As novedades Vou terminar esse episódio por aqui Agradecendo muito Seu feedback aí Seu like Se inscreva no canal Esse aqui é The Plantcraft Um jogo muito gostoso Muito bom De terraformação E eu vou dar uma boa Farmada em off Porque assim O povo que acompanha no canal Então assim Construir mais uns maquinários Aumentar essa terraformação Pra gente poder Já começar Ah falar nisso Eu tenho que ver se essa Se é caverna Eu não lembro nem que ponta Que era caverna mano Se ela é congelada mesmo Ou não né Mas Estamos aqui com mais uma série Agradecendo os desenvolvedores Pela chave do jogo Completa Que lançou agora há pouco né Dia 24 Lançou ontem eu acho Não hoje é dia 26 né Antes de ontem Lá Mochila T2 mano Ótimo Tá liberando as coisas pra nós E assim a gente vai evoluindo Então assim Agradecendo os desenvolvedores Mais uma vez Pela chave do jogo Muito obrigado O jogo é fantástico Eu recomendo Se eu não me engano Que tá com 10% de promoção na Steam Se eu não me engano Então assim Pra quem gosta Dessa temática Vale a pena Porque o jogo É bom É interessante É mais pra lá Eu dei a volta e não vi Beleza Então um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau